o salve salve galera beleza estamos aí para mais um vídeo no canal do vídeo de hoje galera é isso aqui é considerado para mim nem eu postando para mim o primeiro mod pro terror de drive aí na última versão que lançou tá lembrando como eu disse como eu digo sempre não tem como fazer mod em caráter 3d tá só tem como fazer mod enquanto mudando as texturas tá certo mod de 3d ainda não beleza então galera é uma de hoje é um uma textura para as rodas tá então vou mostrar para vocês aqui para vocês verem como é que é como é que tá ficando aí bom o jogo carregou aqui vamos aqui vamos aqui em oficina sim é que na oficina aqui eu só vou deixar com chances por dois que dá um zoom aqui ó olha aí que da hora galera bem detalhado mesmo essas esse novo pneu aí para o jogo tá tá bem detalhadas vão deixar aqui fosco sacou aqui aqui vou deixar fosco também para em preto ó e aqui eu vou deixar preto eu vou copiar olha como ficou e coloque aqui aqui tá no caso aqui era para ser igual até esse né galera você clica nenhum já substitui outro ficaria show demais porém não tem como vou mudar que eu colocar o cabine teto alto eu vou clicar aqui e colocar o escuro um costumeiro aqui o bobe né não costumizar o bobezão deixar não tá lento galera não tá lento olha aí ó é baixar ele à frente aqui ao fundo deixa eu ter como por aerofólio onde eu falei tu sei lá como é que fala aí eu deflito usam olha aí que top galera que ficou você é doido confirmar que a conta aqui ó ó e aqui nós temos aqui agora as rodas vão coloque também lembrando substitui a de trás da frente tá aqui fica no talento aí ó olha que textura massa galera bem top bem realista aí para você está certo então é isso aí ó olha aí ficou topzão vou marcar aqui um pouco essa essa carreta lá me não eu vou deixar na batalha mesmo né no caso é da guerra como outra aqui no jogo para gente ver olha aí ó ficou top o que é que eu vou fazer agora eu vou entrar aqui na configurações do jogo tá aqui opções resolução de tela deixar alto sombra eu vou desligar quero ver o negócio com a sombra desligada e retrovisor tá vou salvar só aí rapaz aqui ó olha aí ó isso não tá da hora aqui eu vou ter que agora deixar o jogo de dia né vem pessoal voltando aí ó o jogo tá de dia já olha aí ó como é que fica no detalhe aí de dia as mais texturas da roda da roda tá olha aqui top em breve eu trago um mod de pretinho aí né mas por enquanto vai sendo está aí beleza o que é bem topzão olha o motor e aí 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 em detalhes em galera em detalhes e tá bem topzão bom beleza então é isso aí galera se inscreve no canal deixa o like tamo junto e é nóis galera falou